Olá fã da tecnologia móvel, o Xiaomi Mi Mix 2 foi lançado no segundo semestre de 2017 como sucessor do grande divisor de águas no mercado de smartphones em termos de design, marcando o fim das bordas. A atual geração traz a plataforma Snapdragon 835 e até 8 GB de RAM. A Gearbest nos cedeu a versão com 6 GB de RAM, que agora enfrenta todos os testes na bancada do TudoCelular. Você confere do que o Mi Mix 2 é capaz logo após a vinheta, aproveita para seguir o canal e marcar o alerta para não perder os próximos vídeos. Dá um like e comenta com suas dúvidas e sugestões. Nós iniciamos pela medição de velocidade na abertura de 12 aplicativos, que são reabertos na mesma ordem para nos ajudar a perceber o desempenho do Snapdragon 835 em conjunto com 6 GB de RAM, que integram o Mi Mix 2, bem como em quão bem ele consegue segurar operações em segundo plano no Android 7 Nougat sob a MIUI 9. Música 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 Aqui nós percebemos que o Mi Mix 2 foi um dos smartphones mais rápidos já testados pelo TudoCelular. O novo smartphone sem bordas da Xiaomi precisou de apenas 40 segundos para abrir todos os aplicativos na primeira rodada, com mais 14 segundos na segunda, para um tempo total de 54 segundos. Um tempo igual ao conseguido pelo iPhone X, que é o terceiro mais rápido no ranking do TudoCelular. E só perde para o OnePlus 5 e o OnePlus 5T, que conseguiram fechar o mesmo teste em apenas 53 segundos. Partimos agora para as ferramentas de benchmark, iniciando com a mais conhecida de todas, AnTuTu. O Mi Mix 2 alcançou o resultado superior a 176 mil pontos, ficando acima dos 171 mil pontos conseguidos pelo Exynos 8895 do Galaxy S8 e um pouco mais próximo dos 217 mil pontos conseguidos pelo chip da Apple no iPhone X, o A11. No Geekbench, que avalia o poder de processamento do dispositivo móvel de forma mais profunda, medindo o desempenho individual e coletivo dos núcleos do processador, além da GPU, o Mi Mix 2 com o Snapdragon 835 conseguiu 1.922 pontos no teste single-core e 6.075 pontos no multi-core. E para a GPU Adreno 540, a pontuação alcançada foi de 7.665 pontos, números semelhantes aos do OnePlus 5T, exceto no multi-core, no qual o matador de flagships conseguiu 6.612 pontos, com a mesma plataforma da Qualcomm. O benchmark seguinte é o GFXBench, que foca ainda mais na parte gráfica com seus vários testes para GPU. Aqui tomamos para referência e comparação os números dos testes Manhattan, que usa API gráfica OpenGL 3.0, e a T-Rex com API OpenGL 2.0. E os resultados foram de 55 a 46 FPS na primeira prova e entre 60 e 91 FPS na segunda. O último benchmark utilizado foi o 3DMark, também voltado para o teste gráfico que interessa a quem compra um novo smartphone high-end pensando também na jogatina móvel. E aqui o Mi Mix 2 conseguiu marcar 2.639 pontos no teste Slingshot Extreme para OpenGL ES 3.1 e 2.123 pontos na versão Vulkan. Resultados abaixo do esperado, que é acima de 3.000, talvez por alguma variação na temperatura do chip no momento do teste. No teste prático com jogos, nós utilizamos a ferramenta GameBench para medir a taxa de frames por segundo. Os títulos utilizados foram Asphalt 8, Asphalt Xtreme, Modern Combat 5, Injustice 2, Clash Royale e Subway Surfers. Em Asphalt 8, o Mi Mix 2 precisou de 596 MB de RAM, 7% da CPU e 41% da GPU para entregar média de 30 quadros por segundo. No Asphalt Xtreme, a exigência foi de 766 MB de RAM, 4% de CPU, com 47% da GPU para entregar também 30 fps. No Modern Combat 5, temos média de 45 fps em uso de 636 MB de RAM, 34% de CPU e 33% de GPU, enquanto em Injustice 2 a média ficou em 30 fps, com uso de 759 MB de RAM, 5% de CPU e 54% da GPU. Para Clash Royale, nós tivemos média de 59 fps para um uso de 423 MB de RAM, 3% da CPU e 42% da GPU, enquanto em Subway Surfers manteve média de 60 fps para um consumo de 350 MB de RAM, 6% da CPU e 40% da GPU. Infelizmente, enfrentamos um problema no Modern Combat 5 que impedia sair do lugar da partida do jogo, já que os controles da tela ficaram inativos, com o título entendendo que o smartphone estava conectado a algum controle externo. Mas a média apresentada para FPS e a autonomia não deve mudar muito. No teste completo de desempenho com o Xiaomi Mi Mix 2, temos os seguintes resultados, 40 segundos na primeira rodada do teste prático de abertura de apps e 14 segundos na segunda rodada. Nos aplicativos de benchmark temos 176.359 pontos no AnTuTu, 1.922 no teste single-core e 6.075 pontos no teste multi-core do Geekbench, com 7.665 pontos no teste da GPU. No GFX Bench registramos entre 55 e 46 fps no teste Manhattan e entre 60 e 91 fps no teste T-Rex, com 2.639 pontos no 3D Mark. No aplicativo GameBench, a média de quadros por segundo nos seis jogos foram as seguintes, 30 fps nos jogos de corrida Asphalt 8 e Asphalt Xtreme, 45 fps para o Modern Combat 5 e 30 fps no Injustice 2, com 59 fps no Clash Royale e 60 fps no Subway Surfers. Após conferir os resultados do resumo, ficou claro que o Xiaomi Mi Mix 2 é um dispositivo Android muito rápido, na verdade um dos mais rápidos no mercado atualmente. A plataforma Snapdragon 835 da Qualcomm, acompanhada de 6 ou 8 GB de RAM, é bem aproveitada pela MIUI 9 da Xiaomi, garantindo desempenho máximo e lugar no top 3 de smartphones mais rápidos já testados pelo TudoCelular, perdendo apenas para os dois últimos modelos da OnePlus. E para quem estiver interessado em importar o Mi Mix 2, basta clicar no card aí em cima na tela ou na descrição deste vídeo para conferir o passo a passo. Mais uma vez agradecemos por nos acompanhar, reforçamos o pedido para assinar o canal, curtir esse vídeo e ficar ligado em mais publicações com o Mi Mix 2 e outros smartphones. Até a próxima! Tchau!